galera beleza como prometido no vídeo anterior vou fazer o saque aqui das minhas moedinhas aqui de moneiro tá bom vamos lá é esse cara que você já conhece vamos lá que eu já cheguei no limite mínimo né pra fazer o saque que é 0.004 e eu já posso fazer o saque ok e esse é o limite pra você fazer o saque eu continuo minerando aqui a dois mil é 574 né é nunca sei disse esses kh hertz tá bom gente é hertz por segundo é isso é então assim como eu falei no último vídeo já tô tô com duas máquinas nesse momento minerando mais pronto foi não foi no outro vídeo agora vou fazer aqui o saque já está configurado é óbvio a conta né como você sabe mostrei no vídeo anterior vou aqui no centro ele pergunta né tá me dizendo que eu vou ter que pagar é óbvio vou ter que pagar 0.0004 para fazer esse saque eu vou dizer que o que já foi beleza dentro de alguns minutos às vezes segundos era tudo aqui e começa tudo de novo eu opto sempre por fazer o saque toda vez que chega ali 0.05 para o saque justamente para não deixar acumular muito sei lá né gente o gato escaldado tem medo de água fria né então assim eu pago ali um pouquinho mais sempre que junto eu vou lá e saco vou lá e saco também pode Ele pode fazer para você um saque automático Toda vez que chegue em 0.05 Se eu não me engano É aqui, 0.05 É o saque automático, está aqui embaixo Mas eu opto por fazer sempre Já que eu tenho direito, eu quero fazer logo meu saque Tá bom, galera? Está aqui Como prometido, esse vídeo é só isso Não vou falar mais nada Não vou entrar em nenhum detalhe Se você não viu o vídeo anterior Veja lá o vídeo anterior Eu ensinei como minerar o seu moneiro E é isso, galera Deixe seu like, se inscreve no canal Compartilhe com quem você conhece Que gosta de criptomoedas E quer aprender a ganhar um dinheirinho Ganhar pelo menos o da internet Grande abraço Um beijo no teu coração E até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo